Música Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Que está mostrando o apartamento, um apartamentozinho. Isso. Tá, legal. Então, tá bom. Aqui, pessoal, a gente vai começar, então, a falar sobre... Ah, não estou gravando, peraí. Já coloquei para gravar, Suzete. Ah, tá bom. Tá joia. Obrigada. Então, pessoal, o que é cotar? Cotar é quando a gente quer colocar as medidas do meu projeto impressa aí no desenho. Então, para que serve a cotagem? A gente cota para aquela pessoa que vai para a obra fazer, executar aquele projeto, ter todas as medidas necessárias para que seja executado conforme o projeto. Então, a pessoa que está lá fazendo a obra, ela não vai parar para pegar um escalímetro e ficar medindo. A gente tem que fornecer para facilitar o trabalho da pessoa que está lá na obra, tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer isso depois na kitnet, tá? Eu vou fazer em outro desenho, não é o da kitnet, mas vocês vão reproduzir depois parecido na kitnet, tá bom? Então, aqui a gente tem um apartamento, né? Sala, cozinha, dois dormitórios, três dormitórios, enfim. E o que a gente vai fazer? Vai colocar as medidas, tá bom? Então, assim, também depende muito do objetivo do meu trabalho para eu colocar uma determinada cota, tá? Então, eu tenho cota, por exemplo, para a obra, né? Que são cotas que a gente, eu estava falando, né? Você vai mandar um projeto para a obra, então ele tem que estar minimamente cotado, né? Espessura de parede, espessura de um corredor, a largura de um corredor, enfim. Eu tenho que ter umas medidas muito melhor detalhada, tá? Para a pessoa não ter dúvida na obra. E existe uma cota também, que é cota para a prefeitura. Então, eu pego, faço um projetinho e quero mandar para aprovação na prefeitura, né? Porque o primeiro passo de um projeto, antes de executar, é mandar para a prefeitura para que seja aprovada aquela planta, porque eles querem analisar o tamanho da cada área, se tem a ventilação suficiente, se tem iluminação suficiente, se tem o TO e o TA, né? Que são coeficientes de aproveitamento. Vocês devem ter isso na... não sei se vocês já tiveram isso em alguma outra aula, né? Se os coeficientes estão ok dentro do projeto. Então, tudo isso é analisado para a prefeitura. Só que ela não quer saber a espessura de parede, por exemplo, né? Então, a gente tem algumas cotas que são mais detalhadas ou menos detalhadas, dependendo da função do meu projeto, tá? Por exemplo, se vocês olharem aqui, olha, dentro desse apartamento, a gente já tem algumas medidas. Então, a gente tem essa medida aqui, ó, de 1,17 por 1,18. E a gente tem um P aqui de 1,20. Isso aqui já não é o que a gente vai falar... vai falar mais hoje, mas já é uma cota. Então, isso aqui o que significa? Significa que a largura da minha janela tem 1,17. A altura da minha janela tem 1,18. E do piso acabado ao começo da minha janela tem 1,20, tá? Que é o peitorio, tá? Aqui a mesma coisa. Tenho 26 de janela, 26 centímetros, né? Ou 0,26 metros de janela por 1,10. E começa do piso pra cima, tem 1,50 até começar a minha janela, tá? Então, isso já é uma maneira de eu começar a cotar, tá bom? Só que aqui a gente também tem... Na abinha... Essa abinha aqui, a Noted, a gente tem aqui como fazer as cotas, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho todo um... As maneiras de fazer minha cota. Em outra oportunidade, a gente pode passar um pouco de configuração. A ideia hoje é já passar a configuração das cotas, que é meio chatinha. Já passar pronta pra vocês. É isso, né, Bruno? A gente passa pra eles. E aí, a gente só vai falar agora de como que faz uma cota. Tudo bem? É isso, né, Bruno? Bom, vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professora. Ah, então tá bom. Porque eu pensei que eu tinha perdido aí o... Vocês. Bom, então, a cota, por exemplo... Oi? Acho que tá dando eco aqui da minha voz. Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, já tá configurada, tá? Eu acho que já tá configurada nesse projeto. Mas aqui, ó, a gente tem o tipo de letra que eu quero, o tamanho da letra que eu quero, e algumas outras configurações aqui, tá? Mas o que a gente vai precisar fazer a princípio é colocar aqui, ó... Tá vendo essa setinha aqui, ó? Ah, sim. Aqui nesse cantinho, se eu clicar, eu vou ter toda a configuração de cota, tá vendo? No momento, eu já tenho elas todas configuradas. Então, eu vou começar a fazer uma cota com esse 1 traço 50. 1 traço 50? Não fui eu que configurei. Mas eu tô imaginando que é 1 pra 50. Ou seja, é uma escala de 1 pra 50. Por que que eu tenho que configurar? Porque, pensa, eu tenho um projeto que eu vou imprimir na 1 pra 50. Se eu vou imprimir na 1 pra 50, eu tenho que ter as minhas cotas lá. Se eu imprimir na 1 pra 100, mesmo que vocês não entendam muito ainda de cota, mas não é óbvio que 1 pra 50 é o dobro de 1 pra 100? Certo? Então, se eu tenho na 1 pra 100 um tamanho de cota, quando eu dobro o tamanho do meu desenho, eu não preciso dobrar o tamanho da minha fonte. então, e se eu tiver, por exemplo, 1 pra 10 que é mais amplo ainda? Eu vou deixar isso, o tamanho da minha cota enorme, porque é 1 pra 10? Então, não. Por que que eu preciso configurar a minha cota? Porque eu preciso ter o mesmo tamanho de fonte, né, tanto na 1 pra 100, como na 1 pra 50, como na 1 pra 10, ou seja, a cota que for. Então, eu tenho que configurar ela conforme a minha necessidade de trabalho, né, que nem eu falei pra vocês, se é de prefeitura ou se é executivo, mas além disso, eu preciso pensar no tamanho também que eu tô cotando, porque, imagina, de novo, não sei se ficou claro, eu tenho um desenho na 1 pra 100, tá, eu vou plotar ele na 1 pra 100, eu preciso lá de uma determinada cota que vai ficar num tamanho X de altura de cota. Se eu pegar o mesmo desenho e colocar tudo pra dobrar, porque vai ser 1 pra 50, automaticamente, a minha cota, se eu simplesmente mandar dobrar com a cota que tá na 1 pra 100, dobrei, vai dobrar também o tamanho da minha fonte de letra, né, e quando eu colocar na 1 pra 20 ou 1 pra 10, eu tô aumentando cada vez mais o tamanho da minha fonte, e isso não é certo. O certo é manter a cota igual nos projetos de 1 pra 100 ou parecida, né, 1 pra 100, 1 pra 50, 1 pra 10, 1 pra 5, 1 pra 1, seja lá o que for, tá, por isso que a gente altera também a configuração, tá, mas aqui já tá configurado como eu falei, então, ó, eu tenho aqui 1 pra 100, então, ó, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, gente, eu tenho que ver se eu tô no layer correto, tá, então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é colocar no layer de cotagem, não sei se aqui tá certo, ah, tá, ó, tá vendo, arquitetura cota, tá bom? Então, eu já tô no layer certo, tá bom? Aqui, normalmente, a gente coloca by layer mesmo, porque vai ser o layer que eu coloquei aqui, né, ele vai obedecer o meu layer, tá bom? Linha by layer, tudo by layer normalmente, tá? Salvo algumas exceções, mas vamos lá, eu vou fazer, então, a primeira cota que é a de prefeitura, então, eu clico nesse ponto aqui, então, ó, vamos lá, quando eu clico, gente, eu também tenho que prestar atenção que aqui, ó, tá vendo, tá no endpoint, eu não posso simplesmente colocar, tentar acertar o meu endpoint, lembra que a gente falou dessas, são os endpoints, midpoint, tá, são, eles são de precisão, são os pontinhos precisos para que fique no lugar certo, então, cliquei ali, tô clicando aqui, ó lá, a cota apareceu, tá bom? Então, ó, esta, esse dormitório tem 2,86, simples assim, aí vamos supor que eu quero colocar essa cota mais no cantinho, eu venho, clico na própria cota, como vocês viram, e trago ela, por exemplo, para cá, tá? meu autocad, ele tá com problema, não é nem o autocad, é o computador, ele tá com problema no ESC, então, eu tenho que fazer algum outro comando para vocês verem que deu certo, ó, não adianta eu dar ESC, mas vamos lá, tá certo? Então, ó, coloquei aqui, se eu quiser, eu pego ele, clico nele, pego ele de novo, e trago ele para cá, tá bom? Então, é só fazer isso, vamos repetir, então, mesmo comando aqui, ó, eu venho aqui, aqui, venho no linear, tá? Clico aqui, clico aqui, e aí, ó, ele tá na pré, ele já coloca no meio, tá? Ele já tá colocando automaticamente no meio, mas eu posso, por causa da configuração, tá? Aqui a gente vai falar de configuração em outra oportunidade, eu venho aqui, ó, e arrasto para onde eu quiser, é, esse tipo de cota, é o tipo de cota de prefeitura, tá? Tá vendo que eu só tô cotando ambiente, tá bom? Ó, ambiente, ambiente, eu não vou me preocupar em cotar parede, por exemplo, tá bom? Então, ó, mais uma cota aqui agora, daqui, para cá, agora foi na vertical, tá vendo? Ó lá, 2,90, eu vou pegar e vou arrastar, se eu quiser, ou eu posso deixar no meio mesmo, normalmente, quando a gente cota só o ambiente, a gente tenta colocar ela um pouquinho mais no cantinho, para ela não atrapalhar muito, tá bom? Então, ó, tá? Vou colocar um pan aqui, só para sair do comando, porque o meu ESC não está funcionando, tá? É, então, então é mais ou menos é por aí que a gente vai cotar, então vamos lá, só para vocês não terem dúvida, cliquei, cliquei, coloquei aqui, e arrasto para onde eu quiser, tá? Mas aqui, eu tô, eu tô falando que é já nesta configuração, olha quantas configurações tem esse projeto, tá? Então, essa configuração é para imprimir na 1 para 50 e para ambientes apenas a parte interna, tá? É uma cota que a gente cota só essas, essas, essa ambiente interno que é justamente para a prefeitura, tá? Outra coisa importante também, depois da gente, da gente falar para vocês, é, ó, eu tenho também, ó, o nome do, do meu ambiente, que o nome do meu ambiente, ele tem que ser um pouquinho maior que a minha cota, tá? Porque o que é mais importante, no caso, é o nome do lugar que eu tô, tá bom? Essa cota aqui, ela normalmente, ela é do mesmo tamanho, por exemplo, dessa cota aqui de janela, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse tamanho aqui de cota, ele tem que ficar mais ou menos com 2, 3 milímetros de tamanho, tá? Na hora que eu imprimir, né, porque eu vou colocar lá, na hora de plotar, eu vou colocar o tamanho do meu, do, da minha escala, né? E aí, esse tamanho de fonte, ela não costuma, esse tamanho de letra, não costuma passar de 3 milímetros, tá? De 2 a 3 milímetros, é o que a gente costuma usar de tamanho para, para a cota de prefeitura, tá bom? E cota de, de, de obra também, porque senão ela ocupa muito espaço, sendo que, eu preciso de muita cota, normalmente, né? Para eu botar um, um projeto. Então, para não ocupar muito espaço, para não ficar, uma letra encavalando em cima da outra, a gente não deixa a cota muito grande, tá? E também, depois também, a gente vai ver sobre isso daqui, que isso aqui, não sei se vocês também já viram em outro lugar, isso é cota de nível, tá? O que que, o que que isso significa? Isso significa que, esta laje, ela está, a 2 metros, a 2 metros e 60, do meu, a 2 metros e 60, do meu zero. O meu zero pode ser, na entrada da casa, né? Depende, dependendo do, do projeto, a gente põe na entrada da casa, tem gente que coloca até nível, nível zero do mar, mas a maioria não, tá? Então, ó, o certo é eu colocar aqui, essa cota de nível, que também é uma cota, eu coloco, eu coloco essa cota de nível, na sala, na sacada, na cozinha, em todos os ambientes, tá bom? normalmente, essa, normalmente, essa, essa, a cozinha, por exemplo, ela tem que ter um, um centímetro, a meio da sala. Por quê? Porque, se eu for lavar a minha cozinha, que é um ambiente molhado, né? Um ambiente, áreas molhadas, que a gente chama, então, o que que eu preciso? Eu preciso deixar a minha cozinha, um pouco mais baixa, do que a minha sala. Não precisa de muita coisa, um centímetro é o suficiente para a água não passar para a cozinha, tá? Então, às vezes, eu coloco aqui, por exemplo, 2,60, eu venho aqui e coloco 2,59, por exemplo. Isso aí é um acabamento mesmo, tá? Que a gente faz essa diferença, né? Pode até colocar uma laje mais baixa, mas, enfim, tá? A minha sacada, às vezes, é até um pouquinho mais baixa mesmo, uns 10 centímetros de diferença, mas vai depender do projeto, né? Aqui, a gente vai ver só, a necessidade de colocar a cota, tá bom? Então, por exemplo, 2,60 aqui, 2,60 nos dormitórios e 2,59 na sacada, no banheiro, na cozinha e na lavandeirinha, tá bom? Muito bem. Então, a gente já viu as cotas internas de prefeitura. Agora, a gente vai falar também das cotas, da cota, de 1 para 50, por exemplo, só que agora é executivo, tá? Então, ó, vamos lá, eu vou começar com essa cota aqui, linear, então, olha lá, eu quero cotar essa cota, ela já vai ter que abranger a parede, tá? porque eu preciso dela para assentar o meu tijolo lá na obra, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui, eu vou clicar. Como eu quero cotar a parede, tá? Na horizontal, eu vou vir até aqui, mas eu não estou clicando, eu só estou pegando esse ponto como referência. Então, ó, cliquei aqui, vim aqui para pegar como referência, subir, ele vai entender que ele quer aqui do lado, ele quer exatamente perpendicular àquela, é, continuação dessa linha de baixo. Então, eu, agora sim, eu clico aqui e ponho a minha cota aqui para cima. Quanto eu jogo aqui para cima? Tem gente que, é, essa distância, ela tem que ficar entre 1 centímetro, de 0,7, de 7 milímetros a 1,2 centímetros, tá? Só que como eu vou, como ela está na escala de 1 para 50, esse desenho, né, está lá 1 para 50, a cota chama 1 para 50, porque eu vou imprimir na 1 para 50. Então, eu vou colocar 0,5 para cima, que vai dar 1 centímetro na hora de plotar, tá? Então, 0,5, ó lá, ela vai já, já fez essa cota. Percebam que essa cota é bem diferente dessa. A altura ficou igual, ok? Porque ambas estão na 1 para 50, só que essa daqui, ela tem uma linha de cota, tá bom? Qual que é a diferença? Essa daqui, ó, como que a gente configura? Só para vocês terem uma ideia. A gente vai botar, por exemplo, espessura de parede. A cota, gente, ela nunca encosta no ponto aqui, nesse pontinho aqui, onde começa a minha cota, eu não encosto a minha linha de cota, tá? Então, vocês podem ver que ela tem um espaço entre esse início e até começar a minha linha de cota, tá bom? Outra coisa que vale a pena falar aqui para vocês, ó, a linha de cota, nesse caso aqui, ela está configurada com um ângulo de 45 graus, bem aonde eu tenho a definição do que eu quero cotar, tá? Podia ser bolinha e podia também ser seta. O que é mais utilizado é esse tracinho aqui oblíquo, né? A 45 graus ou uma bolinha. Tanto faz, tá bom? A seta é mais para desenho técnico porque ela é um pouco maior, ela precisa um pouco mais de espaço, tá? Outra coisa, outra configuração da cota que é importante. Tá vendo que ela também, ela não fica em cima da linha, da minha linha aqui horizontal para a minha cota, eu deixo uma distância pequena, mas eu deixo uma distância, tá? Que não é do tamanho, por exemplo, da minha cota, é bem menor, né? Daqui até aqui embaixo, tá bom? Outra configuração, eu também sempre deixo daqui para cima um pedacinho de cota, tá vendo? Essa linhazinha aqui, ó, esse pedacinho que sai dessa altura aqui, bem aqui e sobe até esse... Onde eu estou desenhando o meu cursor aqui, né? Passando o meu cursor, tá bom? Então, tudo isso é configuração, tá bom? Então, em arquitetura, a gente deixa mais ou menos essa configuração, tá? Tá? Já, como eu falei para vocês, já está configurado. Então, daqui para cima, é um espaço, aqui é um espaço, eu deixo... Isso aqui inclinado para dizer que é desse ponto até esse ponto, pode ser também uma bolinha, tá bom? E ok. Agora, eu vou... Eu parei para falar para vocês como que é uma configuração de cota, tá? Agora, eu vou dar continuidade à minha cota. Então, eu vim aqui a primeira vez e coloquei cota linear, tá? Agora, eu vou colocar continue, tá bom? O que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai entender que é uma continuação dessa cota aqui que a gente fez, tá? Só que assim, lógico que se eu parar o comando, eu vou lá, faço uma cota, faço outro comando e volto para a cota, ele já não entende mais que é continuação, tá? Então, eu vou ter que fazer de novo o dimensionamento linear, né? Mas se eu estou dando continuidade, eu venho aqui, ó lá, ele vai entender que eu estou continuando a minha cota. Então, ó, cliquei aqui, ó, e o que eu estou clicando? O que eu estou cotando? Nesse caso, agora eu vou cotar o ambiente. Venho até aqui, eu não clico porque eu não quero que a minha linha de cota, ela venha até aqui embaixo. Tá vendo que o vermelho ele está ultrapassando? Eu não quero que ela faça isso. Então, eu só venho aqui, dou uma referência para o comando, só que aí eu subo e ele vai entender que é aqui que eu quero o meu ponto, tá? Pronto. Ó lá, ele já fixou a minha cota aqui. Agora, eu vou cotar esse outro ponto aqui, ó, tá vendo? Ele indicou que é o endpoint, então eu não vou clicar porque é a mesma coisa. Eu estou avançando com a minha linha de cota dentro da parede, eu não quero. Então, eu venho aqui, eu puxo e agora sim eu clico. Tá bom? Ó lá. Tá bom? Aí, mesma coisa para cá. Eu venho até aqui, eu clico, não clico aqui, tá? Eu só dou uma referência, puxo para cá, aí eu cliquei. E aqui? Ah, quero sair do comando? Dou enter, enter, sair do comando. Tá bom? Então, ó, tá cotado de forma a mandar para a obra essa primeira linha. Só que, a pessoa que está lá na obra, ela precisa saber tanto do tamanho dos ambientes, como também o tamanho todo dessa parede, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar de novo aqui, ó. Eu vou clicar aqui, vou clicar aqui. Agora, quanto eu vou jogar para cima? Se eu joguei para cima nessa primeira cota ponto 50, eu vou jogar na segunda ao dobro. Um. Tá? Olha lá. Então, eu preciso, nesse caso, eu precisei de dois tamanhos de duas linhas de cota, tá? Às vezes, a gente precisa de três. No caso da execução, eu tenho que também cotar as minhas janelas, tá bom? E minhas portas e todos os detalhes que eu tiver. Então, por isso, em alguns locais, a gente vai ter três linhas de cota, tá bom? Por exemplo, eu vou cotar aqui para vocês, tá? Para a gente. Então, ó, DIN, LINEAR, então, ó, aqui eu vou clicar, aqui eu vou pegar uma referência, trago para cá e vou jogar para lá quanto? Ponto 5. Ponto 5, na hora que imprimir na escala de 1 para 50, vai virar 1 centímetro. Tá? Agora eu vou continuar, aí eu clico aqui, clico aqui, de repente, eu quero cotar isso aqui também, ó, então eu venho até aqui, passo, opa, peguei a referência, cliquei, ok, vou clicar aqui, mesma coisa. E agora, eu vou, por exemplo, também colocar aqui, que eu estou cotando as minhas paredes, opa, errei aqui, cliquei aqui, a gente vai ver como que arruma isso, tá? Cliquei aqui, vamos ver como é que arruma isso, aí, aqui, ó, vamos supor que eu também vou clicar, é errado, cliquei, já foi, enter, muito bom, dá para arrumar isso? Normalmente, a gente, no AutoCAD, dificilmente a gente apaga alguma coisa porque está errado, a gente arruma, tá? Quando a gente está iniciando o AutoCAD, a gente tem, assim, um instinto, não sei por que, de querer apagar, ah, não serve, está errado, eu vou apagar, não, tá? A gente arruma, tá bom? Então, ó, aqui como é que eu faço para arrumar? Eu seleciono esses dois aqui, olha, e eu tenho esses blipzinhos aqui, ó, eu clico nele, puxo ele, tá cá, pronto, clico, puxo para cá, aqui a mesma coisa, ó, clico, puxo para cá, tá bom? Olá, minha cota está feita, com uma distância bacana, tá bom? Cotei minha porta, aqui nesse caso, tá bom? Está vendo, está cotado. Qual que é a minha segunda cota? Então, dimensão, linear, seleciono aqui, venho para cá, quanto? Um, opa, de novo que deu errado, daqui até aqui, para cá, um. Olha lá, já automaticamente já saiu minha cota, tá? Coisas interessantes, vamos supor que por algum motivo, eu precisei mudar essa parede de lugar, 10 centímetros para cima, 10 para baixo, seja lá o que for. O que que eu faço? Eu vou usar o comando stretch, tá? Então, S, eu vou, o que que eu tenho que pegar no meu stretch? Eu tenho que pegar esses dois pontinhos aqui, pequenininhos, que a gente não vê que é a nossa referência. Eu vou selecionar tudo isso aqui, desde o pontinho, enter, e, ó, eu posso andar com a minha cota. Vou ligar o F8, para ligar o ortogonal, tá? Então, ó, agora eu consigo andar com a minha cota. Por exemplo, eu vou descer 10, 10, ponto 10, ponto 10. Desci ponto 10. Olha lá, gente, automaticamente, essa cota aqui, ó, mudou. Por quê? Eu mexendo nessa, ó lá, eu mexo na de baixo, ó, tá 2,76, olha lá, 2,18, 2,01, tá conseguindo enxergar isso? Tá? Automaticamente, a minha cota vai mudando, porque eu tô mexendo na dimensão dela. Então, opa, a cota que tá nesse carro, a cota que tá aí, é a cota que realmente eu tô, é automática, ela sai automática no meu desenho. Existe maneira de eu configurar pra eu prender uma cota, é, então, por exemplo, eu quero que fique com 2, a cota tá com 2,76, mas eu quero editar a minha cota pra que fique com 2, mas eu não quero mexer nas minhas linhas de cota. Eu tenho como fazer isso, tá? Só que eu acho que isso fica pra, pra uma próxima aula aí, tá? Vamos por enquanto só trabalhar com ela, é, é, assim, colocando a medida real, tá? Muito bem. Ah, assim, aqui, por exemplo, encavalou. O que que eu posso fazer quando encavala? Eu também posso vir aqui, ó, internazer pra cá. Aqui encavalou, o que que eu faço? Ou eu mexo com a 0,9, ou eu mexo com 1,15, por exemplo, e trago aqui pro canto, tá bom? Cada situação é uma situação, tá bom? Cota também, outra coisa importante de falar, é que normalmente, cota de executivo, eu coto, olha, do lado de fora, tá? Pra eu não atrapalhar as informações internas. Normalmente, a área de fora, aqui assim, é mais fácil de cotar, é melhor, fica mais, é, visualmente fica melhor, mais fácil de entender, tá bom? Então, a gente cota por fora. Agora, tem casos que eu não tenho como cotar por fora, por exemplo, aqui ó, como é que eu vou cotar o meu banheiro? Eu não consigo cotar por fora, como é que eu vou fazer com essa parede? Eu vou indicar ela aqui? Não, vai ficar muito confuso. Então, ó, no caso aqui, a gente faz uma cota, aqui mais ou menos, não tá passando o meu cursor, tá bom? E aí, eu venho aqui, coto essa dimensão, coto a espessura da parede, coto esse iniciozinho aqui, tá bom? E assim, eu vou dando continuidade e ele vai cotando tudo aqui pra mim, certo? O que mais que a gente precisa falar de cota? Sim, aqui também, ó, interessante, né? A gente pode cotar tanto linear, linear, vertical e horizontal, a gente pode fazer cotas inclinadas, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, vamos pegar alguma coisa aqui inclinada, vou fazer alguma coisa aqui, tá? uma coisa rápida aqui, só pra gente entender algumas outras cotas, é interessante a gente já falar das outras cotas. Então, ó pessoal, então vamos supor que a gente tem uma parede aqui na lateral, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, alinhado, tá? E eu, por exemplo, colto daqui até aqui, ó lá, tá vendo? Tá? Então, eu vou colocar, é obrigatório colocar ponto 5 do jeito que eu tô falando na outra 50? Não, às vezes a gente, às vezes tem alguma informação aqui, a gente precisa deixar ela mais longe, talvez a gente precise deixar ela mais grudadinha aqui, eu tô falando de uma, de uma, do normal, né? Do que se usa, tá bom? Muito apertadinho aqui, assim, só se eu não, só se eu não tiver espaço, porque senão fica muita informação, tá? Então, ponto 5, tá bom? Muito bem, que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Bom, foi inclinado, se eu colocar um continuar, ó lá, ele vai continuar inclinado, tá? Que mais que eu posso falar pra vocês? Aqui, angular, tá? Angular, é difícil a gente usar em, em arquitetura, é bem difícil, agora, quando a gente tem um terreno, por exemplo, vai ver a topografia dele, aí a gente usa muito o ângulo, tá? Então, ó, eu quero o ângulo daqui, até aqui, ó lá, ele tá me falando o ângulo certinho, se eu trouxe ele pra cá, ele vai colocar pra fora, mas, ok, ó, aqui ele tá, tá, tá dando o ângulo, tá, onde tá o meu cursor, até aqui, ó, que é 45, pra cá, 135, pra cá, 45, tá bom? Aí eu escolho, coloquei aqui, muito bom, o que mais? Que a gente pode, pode, há um arco, não, tem que ter o arco mesmo, ó, tamanho do meu arco aqui, isso aqui é bem difícil de usar, tá, gente? Mas existe aí, o AutoCAD que faz isso, e raio, e diâmetro, então, por exemplo, se eu tiver um, um pilar redondo, qualquer coisa desse tipo, ó lá, tem um pilar aqui, aí eu quero cotar, existem duas maneiras, ou eu informo o meu raio, então, ó, ou eu informo o raio, tanto aqui, quanto aqui funciona, tá, ou, eu informo o meu diâmetro, tá, então eu venho aqui, ó, ele já tá entendendo, ele já vem até com o símbolo de diâmetro, isso aqui é o símbolo do diâmetro, tá, e aqui ele já vem escrito R, pra pessoa não se confundir, não posso deixar os dois, tá, ou eu coloco o raio, ou eu coloco o diâmetro, eu escolho um, e acabou, tá bom, quando é esses daqui, ó, a gente normalmente informa, aonde é, o centro, né, por isso que às vezes, talvez, funcione melhor, tá, bem mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia, ó, eu tenho mais ou menos que deixar, ali, aonde é o raio, tá bom, eu vou deixar um pouquinho mais, uma cruzinha um pouquinho melhor, tá bom, que mais que eu posso falar pra vocês, acho que é isso, acho que é isso, e aí eu querendo, pessoal, aí vamos também, vamos supor que eu errei, essa daqui não vai ficar na 1 pra 50, essa daqui eu quero na 1 pra 100, olha lá o que que vai acontecer com ela, olha lá, se for na 1 pra 100, ela ficou o dobro, praticamente, do tamanho da 1 pra 50, lembra que eu falei, na 1 pra 50, na hora que eu imprimo, ela dobra de tamanho em relação a 1 pra 100, então eu tenho que deixar ela menor, porque ela vai dobrar de tamanho, tá, e essa aqui vai ficar maior, se eu colocar na 1 pra 600, olha, vamos ver o que que vai acontecer, ela ficou muito maior, por quê? Porque na 1 pra 600, eu tenho, ela é muito, é uma escala muito pequena, tá, então eu tenho que deixar o meu número grande, porque a minha escala, o tamanho vai sair pequenininho, então eu amplio em relação às outras cotas, tá bom, é só pra vocês mais ou menos entenderem como é que funciona, acho que é isso, alguém tem alguma dúvida, Bruno, você acha que tem mais alguma coisa pra falar hoje? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Dúvidas? Difícil? Um pouco. Um pouco? Dá pra tentar? Os comandos, os comandos, esqueci um pouquinho dos comandos. Ó, vamos lá, aqui, ó, a gente vem no, opa, 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 a gente vem aqui nessa abinha aqui, anoted, aí a gente vem, ó, ó, então, normalmente a gente tá aqui no home, eu venho direto pra cá, ó, aqui já tá pronto, já acabou, é só você vir aqui, ó, linear, escolher a cota que você vai usar, um pra cinquenta mesmo, e aí, simplesmente, peraí que eu tô com um problema aqui no meu, no meu, pronto, é, aí eu venho aqui e começo, ó, pronto, daqui, pra cá, jogo ponto cinquenta pra fora, aí eu vou continuar, aqui, vem pra cá, daqui, traz pra cá, daqui, traz pra cá, ah, errei, ó lá, errei, essa linha não tem que vir aqui, venho nela, e puxo ela pra cá, pronto, já fiz essa cota, vamos fazer uma maior agora, que é a de fora, aqui, pra cá, tô distância de um, pronto, tá aí a minha cota, vou cotar, essa, essa parede de fora aqui, vamos lá, então, vamos lá, venho aqui, linear, daqui, opa, errei, linear, daqui, pra cá, eu tava fazendo o contrário, então, ó, vou jogar pra cá, e tá entendendo que é vertical, peraí, daqui, pra cá, jogo pra cá, quanto? ponto cinco, vou continuar, vou continuar, clico aqui, então, aqui, 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 vem o trago pra cá, referência, vem o daqui, trago pra cá, referência, tamanho da minha janela, não caso, aqui não precisava da janela, porque ela já tá cotada, mas é só pra vocês verem como faz, né, aqui, não clico, trago pra cá, e trago pra cá, certo? É isso, só que no caso aqui, como eu cotei, eu posso, por exemplo, trazer essa informação pra dentro, por exemplo, tá, posso tanto mexer na cota, como na, nessa outra informação aqui, ah, esse quinze pra fora fica feio, eu trago ele pra dentro, por exemplo, tá bom? Ah, esse quinze fica feio, trago ele pra dentro, se eu quiser, trago ele mais pra cima, mais pro cantinho, tá, tem gente que deixa mais no cantinho, tá bom? Ó lá, cotei aqui fora, vamos fazer uma cota de fora agora, fico aqui, clico lá em cima, e jogo pra cá, tanto eu posso, manualmente, colocar e clicar, como eu posso jogar o número 1 aqui, tá bom? O que vocês vão fazer isso? Na sutilidade, tá bom? Fica alerta. Tá bom. Então, tá bom, gente. E aí, vocês podem fazer na mesma dupla que vocês fizeram a kitnet, tá bom? Tá bom. Beleza, então, gente. Obrigada, Bruno, mais alguma coisa? Professora? Oi? Professora, faz só uma gentileza, não saiu da tela lá, eu queria que a senhora explicasse pra mim só o seguinte, quando a senhora clica, que puxa só pra outra parede entender o comando, quando erra e clica em cima, como faz pra voltar? Voltar o quê? Quando tá no comando, tá? A senhora falou que não clica, só joga em cima pra ele entender, aí se eu querer ele clica. Então tá, vamos cotar, por exemplo, do lado de cá, essa, deixa eu ver, não, aqui já cotou, tá bom. Ó, vamos lá. Eu vou cotar, por exemplo, vou passar uma linha de corta, por exemplo, aqui no meio, tá? Deixa eu ver se ela, é, medindo o banheiro. Bom, eu vou fazer de novo aqui, ó, eu vou apagar, tá bom? E vou fazer de novo. Vê se é isso que você, se que você quer, peraí. Então, ó, venho aqui, linear, ok? Eu quero cotar daqui, ó, desse pontinho, aí eu quero cotar na horizontal 15 centímetros de parede, porque eu quero cotar essa parede aqui. Só que eu não quero, se eu clicar aqui dentro, até vou clicar, cliquei. Ele fez vertical. Daqui, até aqui, ó, se eu jogar pra cá, ó lá, vou colocar aleatório, não vou colocar ponto 5, coloquei, joguei aqui, coloquei. O que que acontece? Esse pedacinho aqui, ele não é certo, tá? Eu vou colocar um monte de linha na minha parede, vai ficar feio. O certo é eu pegar e trazer isso daqui pra cá, tá? Aí, ó, aí, como é que eu faço pra eu não precisar arrumar? Como é que já sai certo? Ó, se eu clicar aqui, pum, se eu clicar, vai, vou ter que fazer de novo, pegar o blipzinho e puxar pra baixo. Aqui, eu não preciso fazer isso. Aqui, ó, que nem você tava me perguntando, eu dou uma, como é que eu posso falar? Eu dou uma referência pro AutoCAD, só que eu não clico. Aí, devagarzinho, eu venho pra cá. Ó, ele se perde, se eu não tiver calma. Eu venho pra cá, ó. É, professor, desculpa. E eu venho pra cá devagarzinho. Agora, ele achou o lugar certo, porque ele tá falando ali, eu fiz. Isso, aí, essa era a minha dúvida. Quando clica lá em cima, erra e clica lá em cima, onde não era pra clicar. Então, o certo é não clicar. E aí, você puxa uma referênciazinha. Você só, tipo, informa o AutoCAD. Olha, ali é minha referência. E aí, você vai trazendo ele aqui pra baixo. Ele tem que vir com esse espontadinho, tá vendo? Essa linha tracejadinha. É. Aí, até ficar esse xizinho aqui. Aí, ok. Tá? Quando eu erro e clico lá em cima, o que eu faço pra corrigir? Então, ó, aqui eu vou errar. Tá? Ó, errei. Aqui, aqui eu errei. Aí, eu saio do comando. Dei Enter. Ó, aqui eu fiz certo. Aqui, eu fiz errado. O que que eu faço? Eu seleciono essa linha. Quando eu seleciono, aparecem esses blipzinhos. Do que eu selecionar? Seja a parede, seja a janela, seja o que for. Aparecem esses blipzinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa, essa cota aqui. Tá vendo? E eu vou pegar esse azulzinho aqui, ó, e trazer pra cá. Vou pegar esse azulzinho aqui, ó, e trazer pra cá. Opa, aqui tem duas cotas. Eu trouxe de uma e não trouxe da outra. Entendeu? Mais ou menos? Entendi. Entendi, professora. só, ó, vou selecionar essa daqui, ó, eu faço o que eu quiser com ela, ó, eu trago pra onde eu quiser. Tá? É que eu quero do outro jeito. Aí, como que eu tiro esses azulzinhos daí? Entendi. Depois que eu corrijo, como que eu tiro esses azulzinhos daí? É só você começar outro comando ou dar um ESC. Se você der ESC, já foi embora. Esses azulzinhos, é uma referência. Ah, entendi. Aí, dando um ESC, ele já volta normal, volta pro mesmo comando. Ou, se você der um, der um novo comando, ele já some. Ah, entendi. Tá ok, professora. Obrigado, viu? Imagina. Professora, como que eu faço pra baixar lá o AutoCAD? Eu até entendi os comandos, mas o problema é mais pra baixar, que eu não consegui. Tá. Então, o professor Bruno tava se disponibilizando a colocar o AutoCAD 2010 pra vocês. Mas, isso quando era... É um aluno que baixou 2018 e disse que não consegue rodar na máquina dele. O meu também não roda. Já tem lei, já tem um site que ele olha os aplicativos que rodam no computador. Tá, pera um pouquinho. Deixa eu sair da tela, pera um pouquinho. Legal, pronto. Então, a gente vê com ele porque ele ele se disponibilizou e o AutoCAD 2010 eu acho que é melhor pra vocês porque ele é um pouco menos pesado, né? Ele é um pouquinho melhor pra rodar no computador. Oi? Eu vou ver, então. Eu vou perguntar com ele como é que baixa, porque eu li os tutoriais na internet e mesmo assim eu não consegui. Então, você tentou pela Autodesk? Você tentou pela Autodesk? Não. Oi? Você tentou pela Autodesk? É, então, meu computador é incompatível. É pesado, é muito pesado o AutoCAD. É, ele é muito pesado. Por isso que é legal baixar o 2010, entendeu? e eu não tenho no 2010. É mais perto. Então, é, eu, o professor estava ajudando alguns alunos, mesmo, mesmo a distância ele estava conseguindo ajudar, não sei como, mas ele estava fazendo aí alguma coisa para ajudar o pessoal, entendeu? eu acho que agora ele não está ouvindo. Tá bom? Tá bom, beleza. Peraí, peraí, acho que eu tenho que parar a gravação aqui, acho que dá para gravar um pouquinho. Tchau.